Adorando o acordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor E cantar, pois, celestial Adorando o acordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu possa, mesmo que a minha luta Nada vai me impedir de chegar ao céu Chegando lá, eu quero ver A base do Senhor Jesus, o Rei do Senhor Sei que não vou mais chorar Pois nos meus olhos, toda a vida Deus te enxugará Vou receber, mais mal do meu Senhor A minha coroa, meu galájar Amém